Música Eu vim porque eu quero mudar o meu futuro e eu acho que já está na hora de eu começar a planejar minhas metas e meus objetivos. A escola inteira é perfeita, eu achei incrível. A cozinha da nutrição, eu fiquei encantada. Foi o que mais me encantou aqui. O que eu mais gostei foi como vocês focam na área de saúde. Eu gostei muito da sala de anatômica, onde tem os cadáveres nas partes do corpo e gostei muito da parte da odontologia. Ela é composta por uma grande estrutura, também grandes profissionais. Nossa, perfeita, cara, sinceramente. É isso que me motivou a vir para cá. Eu acho que torna o vestibular mais leve, uma coisa que não é tão maçante assim, não é para a gente ficar com tanto medo de fazer a prova, tão preocupado. Muito aconchegante, igual a Camille disse, que deixa o vestibular muito mais leve e que atrasse mais gente. Isso chama mais a atenção das pessoas, motivam a estudar aqui. Eu adorei. O que você espera para o seu 2023? É entrar em nutrição, se Deus quiser, fazer o curso e... é isso. Sinceramente, eu espero que eu consiga realmente avançar nesse curso que eu quero fazer e dar o melhor para a minha família e seguir em diante com esse trabalho. Sinceramente, eu espero que você tenha gostado de fazer e dar o melhor para a minha família.